Sente o frio em minha alma, te convidei pra dançar A tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá A tua mão no pescoço, as tuas costas vacias Por quanto tempo rondaram, as minhas noites vaziam No dedo falso brilhante, brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante, bandeide no calcanhar Eu hoje me embriagando, de uísque com guaraná Eu ouvi tua voz murmurando, são dois pra lá, dois pra cá Eu ouvi tua voz